Capítulo 14 O Alimento nas Capelas Deus criou os espíritos para se aperfeiçoarem incessantemente, usufruindo cada vez mais da felicidade. Deus não é o criador da infelicidade. O homem, ao longo da sua existência, constrói situações que terá de enfrentar corajosamente. É dever do ser humano lutar por sua evolução. O Espírito é dono absoluto da matéria, cabendo a ela obedecê-lo. Quando ele tem força para construir no bem, procurando evitar o mal, pode transformar o próprio destino para melhor. A caridade cobrirá a multidão de pecados. 1 Epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 8 Ninguém tem na testa uma tarja preta dizendo, tenho de sofrer. Ao contrário, cada um possui um órgão, o coração, que precisa cada vez mais ser transformado em um relicário de amor e bondade. Mais uma vez, fomos prestar ajuda a uma irmã que estava voltando para casa, o mundo espiritual. Enrico recebeu o pedido de socorro para Leontina. Essa irmã estava hospitalizada em estado terminal de um câncer que a consumia dia após dia e a família, mesmo convivendo com seu sofrimento, acalentava a esperança de vê-la restabelecida. Partimos para o hospital. Leontina era uma mulher de seus 50 anos, mas antes da doença, mais parecia ter 30, porque, vaidosa e bem cuidada, possuíram um corpo belo e saudável. Tinha um casal de filhos que, agora, lhe dava muito carinho e dedicação. No quarto, as flores compunham o ambiente, tudo muito limpo, dando a doente e a tranquilidade necessária, onde vi muitos irmãos desencarnados orando em grande recolhimento. — São os familiares de Leontina, Enrico? — Alguns, Luiz. Outros são só seus amigos, a família espiritual que veio buscá-la. Nisso, entrou o médico encarnado, examinou, examinou e disse aos filhos, hoje ela está bem melhor. Olhei intrigado para os meus amigos. Enrico nada disse, apenas sorriu, pois estava ocorrendo desligamento. Os órgãos estavam enfraquecidos, pois em quase todos eles, a doença havia chegado. O corpo da nossa irmã mais parecia uma máquina que, pouco a pouco, ia parando. Na parte material, só estavam presentes a enfermeira da família e uma irmã de Leontina. Quando a enfermeira se aproximou da doente, percebeu que sua respiração era diminuta e, logo, pediu socorro. Enfermeiras, médicos, todos a correram para tentar salvá-la. Mas ela apenas suspirou e, com uma sombra, seu perispírito pairou sobre o corpo físico. Depois, amparada pelos técnicos, ela se libertou, chorando de emoção. Notamos que seu perispírito, veste do espírito, estava tão doente quanto o físico. Quando ela viu o pai, a mãe e a irmã, não se conteve e os abraçou, dizendo, — Ó Deus, agora posso morrer em paz? A senhora, sua mãe, falou. — Filha, a morte só existe para os que passam pelo mundo físico praticando iniquidades. O malvado que assassina, que destrói, que lesa, que despreza os pobres, este, sim, morre de remorsos. — Mamãe, para onde me levam? — Você está sendo socorrida pelos enfermeiros, diz Jesus. Será levada para um hospital, onde ficará até se sentir fortalecida. — Mamãe, pelo amor de Deus, não aguento mais o hospital. Quero ficar com você. — Ficaremos juntas, prometo. — Coitados dos que julgam que tudo acaba com a morte, pensei. Olhando a nossa irmã ao lado dos seus familiares, recordei da parte segunda, capítulo 3, de O Livro dos Espíritos, questão 155. Como se opera a separação da alma e do corpo? Rotos os laços que a retinham, ela se desprende. 155-A A separação se dá instantaneamente por brusca transição? Haverá alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? Não, a alma se desprende gradualmente. Não se escapa como um pássaro cativo, a que se restitua subitamente à liberdade. Aqueles dois estados se tocam e confundem, De sorte que o Espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam. Estes laços se desatam, não se quebram. Questão 160 O Espírito se encontra imediatamente com os que conheceu na Terra e que morreram antes dele? Sim, conforme a afeição que lhes votava e que a eles lhes consagravam. Muitas vezes aqueles seus conhecidos o vêm receber à entrada do mundo dos Espíritos E o ajudam a desligar-se das faixas da matéria. Encontra-se também com muitos dos que conheceu e perdeu de vista durante a sua vida terrena. Vê os que estão na erraticidade como vê os encarnados e os vai visitar. Quantos ensinamentos nos dá o Livro dos Espíritos? Estávamos tão pensativos que Enrico nos chamou à realidade. Se a calma reinava na parte espiritual, No mundo físico os filhos gritavam e choravam, E muitos amigos que chegavam faziam o mesmo. Voltei a olhar o mundo espiritual E com surpresa pude perceber que o desligamento total não se havia completado. Leontina estava ligada ainda ao físico, Mesmo estando sendo socorrida. E lembrei-me da resposta à questão 155. Aqueles dois estados se tocam e confundem. De sorte que o Espírito se solta pouco a pouco dos laços que aprendiam. Estes laços se desatam, não se quebram. Sorri, Enrico perguntou-me. O que foi? Sabe, Enrico, quando falo nos meus livros que o corpo físico Está ligado ao pé espírito por vários laços correspondentes A cada órgão e plexos, Alguns espíritas não acreditam. Se eles lerem a questão 155 de O Livro dos Espíritos, Nela está escrito O Espírito se solta pouco a pouco dos laços que aprendiam. Portanto, não é um laço só, e sim vários. Irmão Luiz Sérgio, Agora vamos daqui sair para esperar Leontina na estação do adeus. E essa choradeira, não irá desesperá-la? Não, como podemos dizer a uma família Que se despede de um ente querido que não chore? A revolta prejudica, Mas as lágrimas são um grito de saudade e tristeza. Pedir para alguém não chorar é muita falta de piedade. O que não se deve é demonstrar desespero, Gritar revoltado, Cair sobre o caixão, Fazer coisas contrárias ao equilíbrio, Mas chorar mesmo alto, Não prejudica ninguém. Irmão, E aquelas pessoas que desmaiam, Gritam, Arrancam os cabelos, É certo? Certo não é. Tudo que é exagero choca, E nos leva ao ridículo. Mas como podemos dizer a uma mãe, Que está sofrendo pelo desencarne de um filho, Que não chore, Que não sinta saudade? Dor é dor, E só quem a está sentindo, Sabe a sua intensidade. Irmão, Então é errado dizermos a alguém, Para conformar-se, Para não chorar? Acho que é jogar palavras fora, Luiz. Consolo de um abraço é mais significativo, Do que uma crítica em uma hora tão amarga. Enrico, Você é demais. Ele sorriu meio sem jeito, E eu enlacei seu ombro. Os outros amigos também sorriram. Fomos para a capela, Onde os filhos choravam muito, Mas conformados. Os amigos, porém, Dava pena ver o que faziam. Conversavam sobre política, Jogos, Mulheres e bebidas. Fumavam e falavam, Falavam, Mas parecia uma festa. Na capela tinha de tudo, Até comes e bebes. Os que velavam o corpo, Estavam sendo bem alimentados. Não pude deixar de sorrir. No quarto ao lado, Feito para a família repousar, A comida andava solta. Com isso, Os espíritos, Que não gostam de sair do cemitério, Se apaziam de lá ficar, Para saborear os alimentos. Um deles sentou-se perto de uma mulher, Que comia sem parar. Sempre que fico nervosa, Só a comida me acalma, Dizia. Se ela soubesse, Que cada vez que buscava o alimento, Estava alimentando três espíritos, Que ainda julgam, Que a comida da crosta, É a melhor que existe. As bebidas faziam, Com que o olhar deles brilhasse. Irmãos, Vocês ficam sempre aqui? Perguntei, Me aproximando. Olharam-me com desprezo. Você é mensageiro de Jesus, E vai querer nos dizer, Que lá nas colônias é melhor? Sou um discípulo do Cristo, E venho, Como irmão espiritual de Leontina. Agora gostaria de saber, Se aqui nas capelas, A comida é sempre farta, sim. Que nada! Nos enterros dos pobres, Só saia um cafezinho, Ou chá de cidreira. O outro disse, Detesto chá. Agora, Bacana morto, A gente se farta, É bebida das finas, E comida gostosa. O terceiro falou, E tem a turma do sanduíche, Gostamos muito. Às vezes, A cervejinha corre solta, Com salgadinhos e tudo. É a glória, É a glória. E vocês acham certo, Ficar aqui em busca de migalhas? Não é isso, Não é isso, não. A gente também chora junto, Faz parte do nosso trabalho. Despedi-me deles, Não sem antes, Terem me oferecido, Um pedaço de pizza, Calabresa. Mas vocês comem mesmo? Indaguei. Claro, Meu chapa, Mas ela come mais que nós. E apontou para nossa irmã, Que mal mastigava, Engolindo tudo, O que lhe era oferecido. Voltei para a ajuda dos outros, E falei a Henrico, Gostei daqueles irmãos, O que podemos fazer por eles? Nesse trabalho que estamos realizando, Viremos muitas vezes aqui, E você todas as vezes, Poderá conversar com eles. Hoje foi o primeiro passo. Desejo e muito ajudá-los. Deve ser triste, Já desencarnado, Viver ao lado dos companheiros encarnados. Sabe Henrico, Eles comem de tudo, Agora vão para outra capela. Não só eles, Vários ficam aqui, Desfrutando a companhia dos encarnados. Será Henrico, Que vai chegar a época, Em que os que comparecem a um enterro, Vão se conscientizar, De que o corpo necessita de respeito, No dia em que a humanidade tiver Jesus no coração, Enquanto ela não acreditar no espiritismo, Apenas cumprirá com as obrigações sociais. É o que muitos fazem, Vão até o cemitério, Cumprimentar os amigos, Por isso não tem um comportamento cristão, Tratam os ditos mortos, Como se eles já não existissem. Bem ao nosso lado, Uma jovem atendeu ao telefone celular, Rindo e conversando, Como se estivesse em sua casa. Leontina às vezes se via diante do corpo, Era a expansão de sua casa mental, Que ia em busca dos familiares, Mas quando deparava-se com as risadas e conversas, Tentava apagar as lembranças. Enrico, sabemos, Que devemos esperar 24 horas, Para um corpo ser enterrado, Mas não acha que faz muito mal ao espírito, Esse disse que disse, Que ocorre em quase todas as capelas? É a cultura deste país, Que faz com que os homens não se conscientizem, De que a hora do adeus é muito importante, Para os que ficam, E para os que partem. O amigo Plácido perguntou, Mas sendo a morte a libertação, Não é certo a alegria nas capelas? Você já pensou, Você vendo seu corpo ali estirado, Coberto de flores, Sabendo que morreu, E a morte era o seu terror, E os que ficam, Que você vai morrer de saudade deles, Dançando e festejando ao lado do corpo, Que lhe pertenceu? Respondi, Ele não pôde deixar de sorrir, Dizendo, Luiz, Desde que ocorre a separação, O espírito não está nem aí, Para o corpo inerte, Você é que pensa Plácido, O espírito leva para o mundo espiritual, As últimas sensações do corpo físico, E demora muitos dias, Para dela se libertar, Voltemos ao livro dos espíritos, No comentário, A resposta da letra A, Da questão 155, E vejamos, O que nos diz, A observação demonstra, Que no instante da morte, O desprendimento do perispírito, Não se completa subitamente, Que ao contrário, Se opera gradualmente, E com uma lentidão muito variável, Conforme os indivíduos, Em uns, É bastante rápido, Podendo se dizer, Que o momento da morte, É mais ou menos, O da libertação, Em outros, Naquele sobretudo, Cuja vida foi toda material, E sensual, O desprendimento, É muito menos rápido, Durando algumas vezes, Dias, Semanas, E até meses, Como vemos, As capelas, Não são lugares, De bate-papo, Nem de festa, Ninguém sabe, Como está o espírito, Que deixa o corpo, Será, Que os espíritas, Sabem dar o adeus, Como se deve dar, Fim do capítulo Nenhuma, 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 Aqui aeffect50 id Article, Luz, Olai, No uma avث reina e neutral, E mer應естоi o mundoath. Nenhuma, Nenhuma, Da mesma coisa, Ilk Corner E aí